O plenário lotado era uma forma de reconhecimento à iniciativa desses jovens estudantes de São José. Estavam presentes professores, diretores, pais e gestores públicos que vieram parabenizar cada um dos alunos de quatro escolas públicas de São José, que participaram do programa Cidade Cidadã. Ao todo, o programa contou com a presença de mais de mil estudantes, os quais ao longo do ano desenvolveram uma série de atividades para conhecer melhor os aspectos geográficos e a estrutura do nosso município. Este trabalho culminou nessa cerimônia na Câmara de São José, onde os alunos apresentaram aos gestores públicos, incluindo o prefeito, sugestões de melhorias para a cidade. E foram várias as demandas. O Vitor, por exemplo, pediu mais infraestrutura para a região norte. A gente quer que aumente a lombada, porque muitos carros passam em alta velocidade lá, trazendo risco para as crianças que estudam lá. Torneira de água potável, perto de quadras, porque a gente não tem essas torneiras. Já o Daniel apostou em medidas de segurança pública, como investimentos no serviço de iluminação. O que eu acredito, o que a gente mais precisa no momento, é a iluminação, porque como a Zona Sul é conhecida como uma área de risco, digamos assim, a iluminação seria uma coisa boa, porque você pode evitar um futuro assalto, coisas assim, ainda mais naquele bairro, que é bem perigoso. Até chegar nessas propostas, os alunos concluíram uma série de atividades, divididas em três módulos. O primeiro apresentou aos estudantes os serviços nas áreas de emprego e estágio oferecidos na cidade. O segundo foi um bate-papo com representantes das secretarias municipais e polícia militar sobre a realidade da população jovem. Já o terceiro módulo foi um city tour para que os alunos conheçam os principais pontos da cidade. Depois, os alunos ainda participaram de uma oficina no INPE para mapear os serviços e equipamentos públicos disponíveis ao redor das escolas inseridas no programa. Tudo isso para que os alunos identificassem o que é preciso melhorar em cada região. Todos nós fomos para o INPE, pegamos um mapa do nosso bairro, colocamos um limite nele e assim conseguimos colocar locais existentes, coisas que queríamos e um espaço para poder conseguir fazer esse lugar ser o melhor possível. Para marcar o sucesso do programa, os professores envolvidos foram homenageados com um memorial em reconhecimento ao trabalho. A representante da diretoria de ensino destacou esse trabalho e defendeu a importância de ações que estimulem a cidadania nos jovens. A cidadania vem aí do latim civitas, que vem aí e hoje de uma maneira mais elaborada no seu sentido, vem falar que cada um de nós somos sujeitos dos nossos direitos e dos nossos deveres. E isso está sendo formado então dos nossos estudantes a partir de projetos como esses. Nada melhor do que algo prático, algo que você coloca em prática para desenvolver o que nós aprendemos lá na sala de aula, não é verdade? Quem também reconheceu a importância dessa ação foi o Gabriel. Para ele, tão importante quanto o protagonismo dos jovens é a união entre alunos, pais e professores, algo que ele vivenciou durante o programa. Você vê que a escola trabalhou junto, a comunidade trabalhou junto, porque os alunos foram perguntando para outros alunos, perguntando para os pais também qual proposta que as pessoas teriam para melhorar a região. Então isso meio que fez um trabalho em equipe que ficava muito interessante, entendeu? Porque não foi uma coisa de um ou dois alunos só, foi um trabalho em conjunto, uma socialização dos alunos também. Música Música Música